O último jogo do Star Fox Que eu falei sobre o Star Fox No vídeo que vai sair segunda-feira Do... Ratchet Cadê Star Fox Zero? Olha isso Olha isso Olha o que a Nintendo tem coragem De fazer com o Star Fox, cara Olha o que a Nintendo tem coragem De fazer com o Star Fox Joguei Legenda da Semana Afinal, a dublagem está tosca e clichê é o suficiente Do jeitinho que eu gosto Para o meu jogo de Star Fox Pois, como eu disse em um vídeo anterior Olha os fãs da Nintendo Adoro um joguinho tosco Um joguinho merda da Nintendo Japonês Adoro Quanto mais tosco, melhor Por causa da nostalgia Vai tomar no cu, cara Caralho, olha isso, cara Caralho, como é que o cara tem coragem Tempo todo E não pode se esquecer de olhar para um dos dois O pior acontece nas partes Olha isso, cara Olha isso, cara Olha essa desgraça, cara Não, o resto é xingola isso aqui, cara Isso aqui é ridículo Isso aqui é ridículo É ridículo, 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 ridículo Caralho Caralho Essa é a game play? Esse é o jogo novo? Ah, é outro É outro esse jogo Spin-off Para que que serve isso, esse jogo? Ah, esse então não é o novo não Qual é o novo? Que vai sair aí É Breath of the Wild 2? Ah, só tem o trailer Não tem game play, né? Caralho, a Nintendo, cara Como é que a Nintendo consegue vender videogame, cara? Como é que a Nintendo consegue vender videogame? Ah, é game play, ah Agora tu joga com a Zelda Game play, ah Game play fake, né? Olha isso, cara Zelda é bizarro também É bom, mas é ruim Caraca, e o Zelda Quando eu entrava na Shire Não, quando eu entrava na Shire, não Quando eu ia lutar Eu pensava que o som do emulador Estava com defeito Ouçam essa música Eu pensava assim Pô, o emulador está com problema Eu pensava que estava com problema O emulador Pokémon Pokémon, um jogo que sempre foi merda Desde o primeiro do Game Boy Sempre foi escroto Aliás, o desenho também era escroto Pô, de retardado É tipo o jogo de tu fazer Errinha de galo O Jorge Babu Autor do feriado de São Jorge Foi preso por causa disso Pegar os bichos e botar pra brigar Olha essa desgraça Cara, meu Deus Caralho Você que compra o Nintendo Switch Você tem que tomar uma surra De pau mole Tem que tomar uma sequência de bilada Olha isso, cara Caralho Caralho, a Nintendo Tem que falir, filho Nintendo Caralho Por favor Fãs da Nintendo Coelho do Japão Dig play Deixa a Nintendo falir Deixa a Nintendo falir Olha isso, cara E você compra um videogame E você fala assim Não Eu vou jogar esse lixo Mas porra Eu vou jogar também O Metal Gear Não, não vai Eu vou jogar também O Project Cars Não, não vai Eu vou jogar também O Qualquer jogo multiplataforma Não, não vai GTA Não vai Eu vou jogar o Red Dead Não vai Ah, eu vou jogar Não vai Não vai Você vai jogar Witcher Em 3 FPS Pô, vai pro caralho, cara Como é que as pessoas Porra, jogam Compra essa porra, cara Essa merda Não é um videogame Não é um celular Não é porra nenhuma É uma porra do brinquedo Pra retardado De 35 anos Porra Só tem o Mario O Luigi Mansion E o O Zelda E o Splatoon Talvez Que parece interessante O resto é só lixo Só lixo E não é Não é meio lixo Não É lixo completo Animal Crossing É minha caralha Também Jogo de retardado mental Doente mental Ah, Baltar Jogou Não joguei Não gostei E tenho raiva De quem jogou E mais raiva ainda De quem gostou Ah, pra porra, cara Merda do caralho Animal Crossing Vamos lá Vamos lá Animal Crossing Vou dar uma chance Pro Mago O Mago tem 33 anos Um negócio louco, tá Um negócio louco Estamos aqui pra fazer um vídeo O meu primeiro vídeo Talvez o único vídeo Que eu vou fazer De Animal Crossing New Horizons Novo jogo do Nintendo Switch Que se tornou Uma febre Absurda O jogo mais viciante De toda a minha vida Eu estou viciado E provavelmente Esse jogo Eu fiquei mais viciado Em toda a minha vida Se eu abro o jogo Mais viciante Da vida do Mago Eu ia fazer assim Que Nintendo Switch É um celular, né Ia abrir O jogo Ia caralho Jogar o celular No chão Com tanta força, cara Pra eu nunca mais Ver essa tela Na minha vida Pra quebrar o celular Quebrar o chão Quebrar o HD E ainda mandar Os dados quebrados Lá pro servidor Da Nintendo Pra ver se explode Aquela porra Que japonês Tudo dentro É um jogo De Tamagoshe É um ódio Da extrema direita Vira Prime aí Victor de Matos Antes que eu te dê Um bloco, cara Ele deve pedir Pra japonesa Lá jogar essa porra Pra ele Pô, me parece Viciante, hein Me parece Viciante, hein A ilha, galera É uma ilha Tem praia Tem árvores E tem outros habitantes Que no caso Esse aqui é o Razel A Razel Eu arrumei Um item pra você Aí ó Ele me deu um item A norma É essa vaquinha aí Eu já vou explicar Direito como é Essas casas aqui Porra, tá com excesso De realidade Esse game, hein Mago Tá com excesso De realidade Caralho Na porra do jogo A única coisa que você consegue Ver é a cabeça do boneco Você só vê Tem uma tela Pra você ver Pra você ver a cabeça Do boneco Sensacional Isso aqui Sensacional Caralho, Mago Vai tomar um teu cu Mago Caralho, cara As pessoas tem Puta que me pariu Animal Crossing Me fez chorar Ô, Palestino Prepara aquele Prepara o update Lá naquele vídeo Do Choros Fake Palestino Já bota na Já bota na Deixa Deixa pronto aí Uma fofa Nintendo Valeu Lockstroke Nove meses, cara Tamo junto, cara Velho da Laude Caralho Que baitolagem Ragazo Cadê o Choro, Ragazo? O Choro, Ragazo Quero ver o Choro, Ragazo Caralho O público Desse Ragazo É retardado Também Igual do Max Não Sai uma porra Que magoa O Streamer Que magoa O Criador De Conteúdo Quando tu faz Um vídeo Merda Assim E o cara Bota lá Assim Toma vergonha Nessa cara Galera Isso magoa Igual o maluco Botou Igual o maluco Botou no Vídeo do Hatch Lá pra mim É inadmissível Um adulto Jogar esse lixo Caralho Pelo menos O jogo é bom Agora Isso aí É sacanagem Isso aí É sacanagem Jotalhão Jotalhão Tanto que você Significa pra todo Tudo aqui Você foi Como um presente Pra nossa comunidade E você Traz muita alegria Para nossas vidas Todos os dias Simplesmente Por ser você Celebrando você Marina Ah que da hora Todo mundo Vai mandar um presentinho Com uma mensagem Pra gente É ragazzo Isso aí É automático Ragazzo É o computador Que pega o teu nomezinho E gera mensagem automática Ragazzo Você não precisa chorar A ponta é disso Você vai chorar Vai chorar Porra Caralho ragazzo Guarda tuas lágrimas Cara Que um dia Tu vai precisar delas Meu querido amigo É muito legal Que o seu aniversário Acontece todo ano Aconteceu esse ano E vai acontecer Ano que vem E depois do próximo ano E depois do ano Depois daquilo Cara Eu devo colocar isso No meu calendário É Caralho Não tá nem saindo lágrima É o ragazzo Tem uma lágrima ali Filho Minha tia que era pica Mané Quando a gente chorava Quando eu era pequena Falava assim Não tá nem saindo lágrima Cadê ela? Deixa eu ver a lágrima É o caralho Pior que não tem lágrima Foda Minha tia era pica Minha tia era pica Se tivesse tido uma tia Que nem a minha Eu não tava fazendo Baitolagem na internet Mas também não tava Porra Com 2 milhões de inscritos Né Tá vendo? Tudo tem dois lados Feliz aniversário Eu não falo isso muito Mas você é um cara Muito importante É a garçomagem Sim, sim Você garanta que esse próximo ano Não, a música é maneira mesmo Vai ser um ano incrível Cara Mais, 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 mais A Nintendo tem essas porra, né? A Nintendo tem um Um grupo de pessoas Com algum problema Que eles deixam Fechado no lugar Gravando Aí as pessoas ficam Aí eles botam essa porra Eles são filhos da puta, cara Eles são filhos da puta Aí eles falam que é inclusão social Aí vai no Pokémon Bom, Squirrel, Squirrel Squirrel Squirrel, Squirrel Squirrel Isso era um maluco Que ficava imitando um sapo Que a Nintendo prendeu lá na Na Nintendo Squirrel, Squirrel Squirrel, Squirrel Pica-pica Era uma stream Que eles apreenderam também O que ele ficava falando? Pica-pica Até no Zelda Até no Zelda É a dublagem da Nintendo Porra Não tem memória, cara O máximo que tem É o que dá pra tu botar Um arquivo ali Em... Sei lá Em OGG Daqueles que o WhatsApp Diminui a... O pior arquivo possível Que fica repetindo ali Eu tenho memória pra porra Pra porra poder... Pra poder poder dar um... Caralho Pra você poder botar Uma tradução A voz Porra O cara fica emocionado Com a mensagem automática Do game Mané Não, isso é maneiro Pra uma criança, né? Você tira a criança do... Do tráfico Né? Você tira a criança do tráfico Com um game desse Você tira a criança do Free Fire Que é quase a mesma coisa Que o tráfico Mas... Pra um maluco de... Porra, de 35 anos Não dá não, cara O Jig Play Cadê o Jig Play? Tá quem vai comprar um presente, cara Nossa Se o bolho Se o bolho vê E sai ela e fala Dindinho Que coisa idiota Que coisa idiota Dindinho O bolho me mandou um áudio hoje O áudio do bolho Dindinho Escreve Escreve e grava um áudio Mão do bichinho Tem mais áudio do bolho Peraí Esquece aqui Dindinho Eu vou na sua casa Vai ser amanhã Alô? Tá Agora tem que mandar Ela tá aprendendo a mandar áudio Aí eu falei pra ela Oi, olho Eu vou estar te esperando, tá bom? Traz bastantes brinquedos pra gente brincar, João Oi Agora eu vou trazer 200 brinquedos pra gente brincar Eu vou trazer muito brinquedo Você vai adorar Olho, eu mal posso te esperar Olho, pra gente brincar muito, 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 muito Também com o vovô e com a vovó E com a Gigi e a Fran Tá bom? A gente vai brincar muito E? Acabou Caralho, o olho é uma pica, cara Esse aqui foi Gindinho Rodrigo Eu vou pra sua casa um dia Ela fala assim Gindinho Gindo Meu padrinho Ela é foda Você não viu essa porra aí? Ela já fala que ela não é mais criança Ela já fala que ela não é mais criança Imagina ali ver esse jotalhão aí Igual ela falou pra mim Da Maria Clara de JB Isso é um jotalhão Caralho Caralho, não saiu uma lágrima, maluco Tá pior do que o Nando Moura, o ragazzo, mano Pior do que o choro do Nando Moura, cara Não saiu uma lágrima Ah, ela não fala aí, ó Ó, ó como é que é Caralho Caralho Pessoal, estamos aqui pra checar Knockout City A Yelos convidou pra um evento Ihhh, caralho Funda essa porra Hoje a gente vai jogar com o Patriota e com a Melanie A gente vai jogar com o Patriota e com a gente vai jogar com o Patriota e 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 com o